O Palmeiras vem intensificando seu planejamento após a conquista da Libertadores. A nova presidente palmeirense, Leila Pereira, tem a missão de manter a estrutura do elenco vencedor e, assim, o clube continuar forte dentro e fora de campo para conquistar novos títulos na próxima temporada. A primeira decisão mais emblemática será sobre o futuro de Luiz Adriano, que pode até ter seu contrato rescindido. Segundo o jornalista Jorge Nicola, a mandatária e o seu marido, dono da Crefisa, não gostam do futebol do centroavante. Assim, o atleta deve seguir outro rumo a partir de janeiro de 2022. Não fica para a próxima temporada. O marido da Leila Pereira e a própria Leila não gostam do futebol do Luiz Adriano. É um cara que está à disposição no mercado, disse o comentarista no programa Cancelados, no YouTube. Caso nenhuma proposta que seja boa para o clube apareça, a rescisão contratual é uma opção que será discutida internamente. Pelas informações do jornalista, a saída do centroavante é tida como certa, de um jeito ou de outro. Boa parte da torcida também gostaria que o jogador fosse liberado. Se o Palmeiras não conseguir vender, nem trocar, vai topar até rescindir o contrato, completou Jorge Nicola. Boa parte da Leila Pereira e a própria Leila Pereira e a própria Leila Pereira.